Fala galera, sou Android Game, é quem falar com vocês é o Robson e o Anos hoje finalmente aconteceu Spark 2024 que pra quem não sabe é basicamente o evento da Tencent que tava marcado pra hoje, dia 28 pra poder anunciar seus novos projetos, seus jogos que estão sendo desenvolvidos e que serão testados no mobile ou muito em breve e cara, tem muita novidade boa, tem o primeiro visual do Delta Force na versão de Android tem jogo que a gente nem sabia que seria anunciado e foi, querendo ou não, é uma surpresa da hora então cara, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu digo pra vocês, tem muita coisa boa vindo pra gente, tá? o primeiro anúncio foi da data de lançamento do Terrence Land, que é aquele jogo de MMORPG semelhante ao Warcraft eu particularmente nunca joguei o Terrence Land, nem o Warcraft, então não posso dizer se são realmente semelhantes ou não porém ambos são jogos em MMORPG, pelo que eu pesquisei de fato tem uma certa semelhança ele tem um sistema de progressão interessante e tem muita gente, principalmente do PC, aguardando muito pelo lançamento dele que vai acontecer na China no dia 19 de junho e globalmente no dia 21 de junho então temos uma data, né? Não é mais versão de teste, embora há muito tempo o jogo já venha sendo testado, tá? outro jogo que aqui sim é uma novidade foi o Stringova esse jogo já tinha sido anunciado de certa forma há um bom tempo atrás eu nem sabia que esse jogo estava sendo desenvolvido ainda, tá? mas ele é basicamente uma cópia do Valorant para mobile da Tencent, só que em terceira pessoa e vai ter uma beta começando em breve na China eu sinceramente mesmo, cara, não ligo para esse jogo, tá? não dou a mínima, sendo sincero aqui com vocês porque se for para copiar o estilo do Valorant, que seja um jogo em primeira pessoa, né? o Ace Force, por exemplo, poderia ser um jogo em potencial até tinha notícia saindo de que teríamos um Ace Force 2 o Ace Force 1 nunca saiu no mundo inteiro ele meio que dá uma certa copiada no Overwatch que eu amo então poderia ser uma boa, sei lá, um Ace Force 2 sendo um Hero Shooter, né? porque essa é a ideia do jogo, querendo ou não personagens com habilidades, um jogo mais cartunesco então é basicamente uma espécie de Ace Force em terceira pessoa que copia dessa vez o Valorant então por ser em terceira pessoa, eu já não ligo tanto porém, é mais um jogo novo, é uma surpresa copiou o Valorant e vai ter uma beta começando em breve lá na China outro jogo que também é uma novidade e aqui eu vou deixar que vocês julguem aqui nos comentários se é uma novidade boa ou não é o NZ Mobile que é um jogo que vazou há uns meses atrás que a gente não faz a menor ideia de como que ele vai funcionar a gente tem um trailer pra meio que dar um vislumbre mais ou menos de como que é a temática do jogo porém, a gente não sabe do que se trata ele é basicamente um FPS que parece ser futurista e espacial o estilo dele parece ser mais ou menos semelhante com o Destiny porém, eu não sei exatamente se vai ser uma espécie de jogo com esse propósito de fato o Destiny tem essa pegada de ser um futurista barra espacial só que esse jogo, de fato, ele apresenta trechos do trailer que dá a entender que vai ser mais ou menos nessa pegada aí tem trechos que a gente aparentemente tá no espaço tem trechos que a gente aparentemente já tá dentro de um planeta e a gente não sabe exatamente se a ideia do jogo vai ser essa perambular de um planeta pra outro fazer algumas missões aqui, outra colar se vai ser no jogo co-op se vai ser no jogo multiplayer ou com história a gente não faz a menor ideia a única coisa que a gente consegue saber pescando do trailer é que ele vai ser um jogo de FPS o tempo todo o nosso personagem tá em primeira pessoa e também será um jogo testado a partir do terceiro trimestre desse ano entre julho a setembro também pra galera lá da China se impitar gameplays, algumas novidades a respeito dele eu mostro aqui pra vocês nas prints que tinham sido vazadas há um tempo atrás de fato mostrava ele como um jogo de FPS e o nosso personagem, né? o que seria o personagem estava em um planeta, né? em um ambiente comum, digamos assim um ambiente normal mas no trailer a gente teve vislumbre do personagem no espaço então deve ter alguma ligação aí meio que espacial, não sei exatamente e aqui chega uma novidade muito esperada por mim principalmente, tá? o Delta Force porque finalmente temos uma demonstração do gráfico dele na versão do Android isso aqui aparentemente não foi mostrado nesse evento não porém coincidentemente foi mostrado hoje são prints divulgadas pelo perfil lá no X Rose Thorne Dilce eu acho que é assim que se pronuncia porém cara, é simplesmente a versão de Android do Delta Force e se você achou que o Delta Force teria um gráfico bem capado no mobile, cara achou errado, tá? porque poxa, o gráfico tá belíssimo nesse jogo aqui talvez algumas pessoas até contestem, né? se essas prints foram tiradas de fato em um celular Android já que ela tá num formato meio quadradão porém sim, foi tirado no Android e outra a gente sabe o modelo, sabe o processador que realmente foi usado pra poder fazer isso tudo, tá? o aparelho usado pra tirar essas prints foi o Oppo Find N que é basicamente um celular dobrável da Oppo não é um iPad, por exemplo que talvez alguns de vocês pudessem pensar porque o gráfico realmente tá muito bonito, né? a gente vê, por exemplo um gráfico bonito do Warzone no iPad e o gráfico feio pra caramba no Android então poderiam usar esse argumento mas não de fato é um aparelho dobrável e é daqueles aparelhos dobrável que o celular dobrado é um celular e aberto parece um tablet por isso que tem esse formato mais quadrado e outra embora seja um aparelho dobrável ele não é top de linha no padrão atual digamos assim ele tem um Snapdragon 888, tá? e segundo esse perfil esse Snapdragon 888 é o suficiente pra rodar o jogo na mais alta qualidade em 60 FPS e sem lag com a temperatura ficando entre 30 e 40 graus que isso aqui, cara é maravilhoso, tá? caso vocês não tenham visto eu fiz um vídeo comentando os requisitos mínimos e recomendados oficiais pra essa primeira beta do Delta Force no mobile, tá? onde vai ter ali a versão de Android vai ter a versão de iOS e foi divulgado que o mínimo se eu não me engano era o Snapdragon 845 que já é bem antigo é presente por exemplo no Galaxy S9, tá? bem antigo mesmo e o recomendado é um Snapdragon 865 então ver que um Snapdragon 888 que claro é mais potente do que um Snapdragon 865 mas que aparentemente tá dando conta do recado de eu rodar o jogo com estabilidade em 60 FPS na mais alta qualidade me faz acreditar que de fato um Snapdragon 865 e 8 GB de RAM que são as recomendações que eles dão faz total sentido e roda o jogo com tranquilidade também então até um S20 FE que no Warzone Mobile passa mal pra rodar com tranquilidade nesse jogo aqui vai ter tranquilidade pra rodar pelos requisitos que eles dão, tá? e também levando em consideração como parâmetro né esse Snapdragon 888 que até é realmente mais potente do que o Snapdragon 865 porém aqui estamos falando da mais alta qualidade se colocar o gráfico do jogo no baixo no médio ou talvez que é o que eu mesmo tendo um celular bom costumo fazer aí que a tranquilidade vai ser maior ainda por isso que eu acredito que o Snapdragon 865 deve rodar o jogo com tranquilidade assim como eles falaram nos requisitos recomendados tá? e só pra complementar esse perfil que divulgou essas prints e que fez esses comentários ele complementou o post dele dizendo que em 120 FPS o celular esquenta mais ou seja o celular deve passar dos 40 graus que ele falou que fica né quando tá ali rodando em 60 FPS o que é completamente normal levando em consideração que o celular tá tendo mais trabalho digamos assim pra extrair mais FPS e pra mostrar pra gente essa taxa de frames mais fluida né por assim dizer então é normal esquentar mais porém o cooler deve ajudar a manter a temperatura mais estável no final das contas tá? e por último eles confirmaram a data de lançamento do Need for Speed Mobile pra esse ano mas especificamente para o verão chinês apenas pra China infelizmente tá mas o verão chinês fica ali entre maio e setembro se você por exemplo tem uma conta de WeChat ou QQ provavelmente vocês vão poder curtir o lançamento chinês antes do lançamento global que sim vai acontecer o lançamento global tá não vai sair só na China não pode ficar tranquilo quanto a isso inclusive há um tempo atrás até vazou na App Store da China que o lançamento previsto estava marcado pro dia 31 de agosto e bate completamente com esse verão chinês né que fica entre maio e setembro então pode ser que o lançamento de fato ocorra nesse dia ou nesse mês né de agosto não sei exatamente mas é isso aí galera esse foi mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado foi um evento que me surpreendeu positivamente principalmente se falando de Delta Force que não foi bem anunciado no evento em si porém ganhando não foi anunciado enquanto o evento estava rolando calhou de estar tudo aqui pra vocês mas é isso aí deixa o like se inscreve no canal até o próximo vídeo valeu tchau